Essa é a outra cidade Todas as ruas principais Como as mulheres têm essas coisas Eles são como um peixe Eles se tornam juntas para lutar contra o tubarão Como isso Eu tenho essa mentalidade Como todas as ruas como esse Não, algumas pessoas têm isso Eu admiro a Valeria Porque a Valeria é tão legal, tão aberto Como se você tem a mente Aqui é a Libertad Aqui é a cidade da libertação Cuidado aí Se o campo está florescendo Se o trabalho está crescendo Mas se falha alguma coisa Todo mundo vê Alguma coisa Eu faço de certo Só Jesus vê É só Jesus vê É só Jesus vê É só Jesus vê Todo mundo vê, né? O que? Música 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 Música